Música Estamos aí na casa, people, fique atente Temos aí novos projetos, grandes mambos aí a surgirem Pessoal, fique atente no Facebook, Youtube, as nossas páginas Grafanil Records Vai surgir muita novidade, ah? Ou não, meu bando? Fiz algo a dizer aí para os peoples? Só tenho a dizer que fiquem à espera de novos mambos com qualidade para surgirem Produções a solo e o Caraças Puts Vamos brilhar, já sabe quando eu levo Vida é minha Vida é nossa Tá cheio, tá cheio Aie, aie, aie Vida é minha Vida é nossa Vida é minha Aie, aie, aie Essa vida é minha